A gente não manda lá se trouxe. Opa, já entrou um. Entrou um. Entrou outro. E o Carlos vai dar ação de dois. Bom, então vamos tratar dessa coisa. sociedade de massas hoje. Na imagem padrão do poder de decisão, nenhuma força é considerada mais importante do que o grande público. Longe de ser apenas mais um controle, esse público é tido como a base de todo o poder legítimo. Na vida oficial, como na lenda popular, é considerado como o balanceiro mesmo do poder democrático. Todos os teóricos liberais acabam baseando suas noções do sistema de poder sobre o papel político desse público. Muito considerado. Considerado. Todas as decisões oficiais e particulares que têm importância são justificadas como tomadas para o bem-estar do público. Todas as proclamações formais são feitas em seu nome. Não se fala o povão, o povo e tal, mas o público. O público é o leme da democracia clássica do século XVIII. A discussão é o fio e, ao mesmo tempo, a lançadeira que liga os círculos de debate. Ela está na raiz do conceito de autoridade e se baseia na esperança de que a verdade e a justiça surgirão da sociedade de alguma forma, como... um grande resultado da livre discussão. O povo tem problemas. Discute-os. Decide sobre eles. Formula seus pontos de vista que são organizados e concorrem entre si. Um vence. Olha quanta historinha. Então o povo age segundo esse ponto de vista ou seu representante recebe instruções para colocá-los em prática, o que prontamente fazem. Meus amigos, essa é a imagem do público na democracia clássica, ainda utilizada nas justificativas do poder na sociedade. Mas devemos reconhecer que hoje essa descrição parece um conto de fadas, não constitui nem mesmo um modelo aproximado do funcionamento do sistema do poder. As questões que determinam atualmente o destino do homem não são apresentadas ao grande público, nem por este debatidas. As questões que determinam atualmente o destino do homem não são apresentadas ao grande público, nem por este são debatidas. A ideia da comunidade de públicos não é uma descrição da realidade, mas de um ideal que serve para legitimizar, legitimizar, sabe o quê? Uma farsa. Considerando aquela farsa como realidade. Pois hoje todos os que examinaram cuidadosamente o público reconhecem que sua participação é muito menor do que no passado. Vamos ver agora um ponto chamado transformação do público em massa. A transformação do público em massa é de interesse particular para nós, pois proporciona uma chave importante para o sentido da elite do poder, que é o nosso assunto. Então, se essa elite é realmente responsável perante uma comunidade de público, se ela é realmente responsável perante uma comunidade de público, ou pelo menos existe em relação a esta, encerra um significado muito diferente do que se esse público for constituído numa sociedade de massa. Entendeu a diferença? Massa é uma coisa. O público e a massa pode ser distinguidos mais facilmente pelos seus modos predominantes de comunicação. Numa comunidade de públicos, a discussão é um meio de comunicação fundamental e os veículos de comunicação em massa, quando existe apenas ampliam e animam a discussão, ligando um público primário com as discussões de outro. Agora, numa sociedade de massas, o tipo de comunicação dominante é um veículo formal. e os públicos se tornam apenas simples mercados desses veículos, expostos que são o conteúdo dos veículos de comunicação em massa. O terceiro ponto seria a concentração do poder e da informação. E quase todos os anos em que nos possamos colocar, quando examinamos o público, compreendemos que já avançamos bastante na direção da sociedade de massas. Mas, no fim da estrada está o totalitarismo, como na Alemanha nazista ou na Rússia comunista. Ainda não chegamos a esse ponto. No Brasil de hoje, o mercado dos veículos de comunicação em massa ainda não predomina totalmente sobre os públicos primários. Mas o PT já teve vontade. Mas, certamente, podemos ver que muitos aspectos da vida pública de nossa época são antes característicos de uma sociedade de massas do que em uma comunidade de públicos. Estão vivendo numa sociedade de massas, que não é público. Não é cidadão. Entendeu? O que está ocorrendo pode ser descrito em termos de paralelo histórico entre o mercado econômico e o público e constitui a opinião pública. Em suma, o movimento de substituição dos pequenos poderes dispersos pelos poderes concentrados e a tentativa de monopolizar o controle dos centros poderosos que, estando parcialmente ocultos, são centros de manipulação, bem como de autoridade. A pequena lógica que serve às vizinhanças, a pequena lógica que serve às vizinhanças, é substituída pela anonimidade, anônima, de uma empresa nacional. A publicidade máxima, de massa, por exemplo, substitui a influência da opinião pessoal entre o negociante e o consumidor. O livre político prepara seu discurso para uma rede nacional e fala, condivida o toque pessoal a um milhão de pessoas que nunca viu nem verá. ramos inteiros de profissões e indústrias estão no negócio da opinião, manipulando impessoalmente o público sobre remuneração. No público primário, a competição de opiniões se faz entre pessoas que mantêm pontos de vista em defesa de seus interesses e seu raciocínio. Mas na sociedade em massa, nos mercados de comunicações, a concorrência, quando existe, se faz entre os manipuladores com seus meios de comunicação em massa, de um lado, e o povo que recebe o quê? A propaganda do outro. Não é assim? Nessas condições, não é de surpreender que surja um conceito de opinião pública como simples reação. Não podemos dizer resposta ao conteúdo que lhe é comunicado. Assim, o público é apenas a coletividade de pessoas passivamente expostas aos meios de comunicação em massa e indefensavelmente sujeita às sugestões e fluxo desses meios. A manipulação partida de pontos de controle centralizados constitui uma expropriação da antiga multidão de pequenos produtores e consumidores de opiniões operando num mercado livre e qualificado. Acabou-se isso. Nos círculos oficiais, o próprio termo público passou a ter um sentido fantasma que revela dramaticamente seu eclipse. Do ponto de vista da elite que decide, alguns dos que bradam publicamente como podem ser identificados como o trabalho, outros como o capital, outros ainda como a agricultura, os que não podem ser identificados tão prontamente são o público. O público é assim formado de não partidários e não identificados no mundo de interesses definidos e partidários. É essencialmente composto de profissionais bem educados, assalariados, especialmente os professores universitários, de empregos, empregados não sindicalizados, especialmente os funcionários de colarinho branco, juntamente com os profissionais liberais e pequenos homens de negócio. Nesse apagado eco da noção clássica, o público consiste de restos da classe média, velha e nova, cujos interesses não são explicitamente definidos, organizados ou gritantes. Numa adaptação curiosa, o público se torna frequentemente o perito não comprometido. Esse público não se compromete com nada. Que, embora bem informado, jamais assumiu uma posição pública bem definida sobre questões controversas, colocadas em focos pelos interesses organizados. São esses os membros do público na junta, na comissão, no comitê. Assim, o que o público representa é, portanto, uma política frequentemente vaga, chamada de espírito aberto. Uma falta de participação nas questões públicas, conhecida como sensatez, o cara é sensato, é sensato. E o desinteresse profissional, conhecido como tolerância. Então, o camarada é sensato, tolerante, tem um espírito aberto. Vamos traduzir isso com uma palavra simples, é um moçal. salvo. Isso é que esse público é, entendeu? Apático. Alguns desses membros oficiais do público, no setor da mediação entre o trabalho e a administração, começam muito jovens e fazem carreira do fato de serem sempre cuidadosamente bem informados, mas nunca adotaram uma posição inflexiva. e há muitos outros não-oficiais que tomam esses profissionais como uma espécie de modelo. Nossa senhora, o único problema é que agem como se fossem juízes desinteressados, mas não tem o poder de juiz. Dá em sua sensatez, sua tolerância, seu espírito aberto. Não representam grande coisa no condicionamento das questões humanas. Quero um exemplozinho? Não vão se exalidar comigo, mas boas partes dos nossos ministros da igreja são assim, cara. Eles nem percebem que são assim. Vamos para as associações como expressão popular. Todas as tendências que levam ao declínio do político de sua sociedade em equilíbrio influem decisivamente na transformação do público em massa. Uma das transformações estruturais mais importantes é o declínio da associação voluntária como um instrumento autêntico do público. Como já vimos, a ascendência executiva das instituições econômicas, militares e políticas reduziu o emprego efetivo dessas associações voluntárias que operam entre o Estado e a economia de um lado e a família e o indivíduo no grupo primário de outro. Não é apenas que as instituições de poder se tenham ampliado e centralizado de forma inacessível. Ao mesmo tempo, tornaram-se menos políticas e mais administrativas. E é dentro dessa grande mudança de arcabouço que o público organizado se enfraqueceu. Os candidatos hoje se dizem que não são políticos mas são gestores. Em termos de escala, a transformação do público em massa foi sustentada pela transformação de um público político de proporções limitadas pela propriedade, educação, pelo sexo, pela idade. Em massa é enormemente ampliada que tem apenas as qualificações de cidadania e idade. O cara é um cidadão. Sabe votar? Sabe. Sabe daquela... O cara é muito bom. Em termos de organização, a transformação foi estimulada pela transferência do indivíduo e sua comunidade primária para a associação voluntária e o partido de massas com as principais unidades do poder organizado. Partidos de massa. Interessante, não é? Democracia de massa significa a luta de poderosos grupos de interesses e associações de grandes escalas que se interpõem entre as grandes decisões tomadas pelo Estado, pela economia, pelo exército e a vontade do cidadão individual como membro do público. Como essas associações de nível médio são a principal ligação que tem um cidadão com as decisões, sua relação com elas adquirem importância fundamental, pois somente através delas ele exerce o poder de que por acaso disponha. Porém, a distância entre os membros e os líderes das associações de massas é cada vez maior. Não, aquele lá me representa. Como? O cara nem te conhece. tão logo o homem chega a líder de uma associação bastante grande para ter importância, ele deixa de ser um instrumento dessa associação, ele assim faz, em primeiro, porque com interesse de manter sua posição de liderança em ou antes sobre sua associação de massas, e o faz porque passa a considerar-se não apenas um delegado instruído ou não da associação que representa, mas membro de uma elite composta de homens como ele mesmo. Entendeu? Quantas pessoas eu conheço assim? O próprio Lula, né? O próprio Lula. Mas aqui me entende, o cara era do sindicato, não sei o quê, e tal, e calgou o postinho de vereador, não sei o quê. Terceiro, uma grande distância entre os termos nos quais as questões são debatidas e resolvidas entre os membros dessa elite e os termos nos quais são apresentados aos membros das várias associações de massa, pois as decisões tomadas devem levar em consideração os que têm importância, os membros de outras elites e ao mesmo tempo devem convencer a massa de associados. Só convencer. A distância entre orador e ouvinte e entre poder e público e leva menos a qualquer domínio ferro de oligarquia do que a lei do porta-górdia. À medida que os grupos de pressão se ampliam, seus líderes passam a organizar as opiniões que representam, entre aspas. Assim, as eleições, como já vimos, tornam-se lutas entre partidos gigantes e sem coesão. E a nenhum dos dois o indivíduo se sente realmente capaz de influenciar. Não. E nenhum dos dois é capaz de conquistar maioria psicologicamente impressionante ou politicamente decisivos. E em tudo isso os partidos têm a mesma forma geral das outras associações de massas. Partido formula massa. É porque não dispõe de associações significativas do ponto de vista psicológico e ao mesmo tempo historicamente efetivos que os homens frequentemente se sentem constrangidos em sua fidelidade política e econômica. As unidades efetivas do poder são atualmente a grande empresa, o governo inacessível, o sombrio estabelecimento militar, entre esses de um lado e a família e a pequena comunidade de outro, não encontramos associações intermediárias nas quais os homens possam sentir-se seguros e com as quais se sinto poderoso. Há pouca luta política realmente vinda. Ao invés disso que existe é uma administração vinda do alto e o vácuo político abaixo dela. os públicos são hoje tão pequenos que desaparecem ou tão grandes que constituem apenas uma outra característica da estrutura de poder geralmente distante e, portanto, inacessível. Mas, certamente, que consideram a massa como toda poderosa, hoje consideram a massa como toda poderosa, ou pelo menos bem adiantada no caminho da vitória estão completamente errados. Eu participei da massa junto aqui com a minha esposa, aquela massa do milhão, né? Milhão na rua do Rio de Janeiro e foi em Milhão. Direta já? Direta já. Milhões pra tudo quanto é lugar. Pensa vocês que nós ganhamos direta já? não foi. Não foi. Lembra? Foi o tranquilo que foi eleito de forma indireta. Então, mas, certamente, que consideram a massa como toda poderosa, ou pelo menos bem adiantada no caminho da vitória, estão errados. Em nossa época, a influência das coletividades autônomos na vida política está, na realidade, diminuindo. É. Mas, forma aí, não. Essa última aí não foi à rua para todo mundo? Ajudou um pouquinho, tal, mas aquelas coisas, aquelas pragas continuam lá dentro. pode falar à vontade contra de uma mente, quer tirar ele, mas não consegue tirar, cara. Sociedade massa, como é que faz isso? Temos que parar para pensar, hein? Além disso, a influência que possam ter é orientada, deve ser considerada não como públicos agindo autonomamente, mas como massas manipuladas em pontos focais, transformadas em multidões de manifestantes. Em toda a sociedade moderna, as associações autônomos que se colocam atrás de várias classes e o Estado tendem a perder eficiência como veículos da opinião racional e instrumentos do exercício racional da vontade política. Tais associações podem ser deliberadamente desintegradas e, dessas formas, transformadas em instrumentos passivos de domínio ou podem ainda mais lentamente fenecer por falta de utilização em face dos meios de poder centralizados. Mas sejam destruídas numa semana ou numa geração, elas são substituídas praticamente em todas as esferas de vida pelas organizações centralizadas e são estas, com todos os seus novos meios de poder que se encarregam da sociedade de massas aterrorizadas ou conforme o caso, apenas intimidadas. por isso que eu já apontei uma vez, vamos começar a levar século a um, vamos arrumar a forma que a gente consegue fazer isso, isso aqui, isso, vocês estão vendo aí, se eu tiver condições de votar, eu não preciso estar indo toda hora na rua, que isso enche o saco, entendeu? que o PT ainda tem aquela coisinha que eles gostam, eles põem os artistas aí, põe o Chico Boar para ficar cantando, aí o cara vai lá para cantar, vai ficar com o braço para lá, tudo idiota, fica igual, adora, eu não sei se o cara esbarra nele, ele fica assim a vida toda, entendeu? Eu acho que deve ser isso, só pode ser, porque não é possível, então é tanto idiota no mundo que é fogo, muita coisa, mas então a gente pode resolver esse problema, esse, tornar eficaz, não pode ficar esperando muito aqueles caras decidirem as coisas, não, a gente tem que ter poder para decidir, senão, nós somos massa, eu vou lá botar meu corpo lá, o que é que é isso? Vai contar assim, se tinha 900 pessoas, vai ter 900 e uma, eu não sou nada, eu pertenço à massa. Bom, os meios de comunicação e a transformação do público. As tendências institucionais que determinam a sociedade de massa são em proporções consideráveis, é uma questão impessoal. Com a ampliação da base da política dentro do contexto de um folclore acerca das decisões monodemocráticas, e com a intensificação dos meios de persuasão e massa, o público que forma a opinião pública tornou-se objeto de esforços intensivos, de controle, orientação, manipulação e cada vez mais de intimidação. Nos setores militar, econômico e político, o poder se torna em graus variados, constrangido frente à suspeição das massas e assim o trabalho de opinião pública se transforma na técnica consagrada para a conservação e conquista do poder. O eleitorado minoritário das classes abastadas e educadas é substituída pelo sufágio universal e pelas intensas campanhas de conquistas de voto. Que coisa linda! Então o negócio agora o que é? É conquistar os idiotas. Oh, que coisa boa, não? Chega lá tu dá cinquentinha ou idiota, tu volta ali com a gente e tal e dá uma promessinha de emprego. Não, depois você me procura que a gente arruma uma coisinha boa para você, para a sua família e o idiota acredita. Sufrágio universal aí meu voto vale o mesmo voto, o mesmo peso que aquele vigarista. Aí se eu falo isso, pessoal, ah, você, mas você pode chamar a gente de fascista. Você é um fascista? Não acredita na democracia? Não acredito, não, não sou idiota. Meu voto vale o mesmo que um idiota. Não pode, isso não é possível. eu me esforço para ser um cidadão, para ter consciência das coisas. O idiota não sabe nada, nada. É um débil mental, é o que o Olavo gosta de chamar o analfabeto funcional. eu voto vale o mesmo que eu tenho. Não é possível isso. Aí, os manipuladores, para, 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 vai lá e oferece umas coisinhas, dá um beijo na criança, aquele cheio de remela, e aí pronto, aí o pai fica todo contente, orgulhoso, tudo idiota. Assim, além de seus meios de administração ampliado, centralizado, de exploração e violência, a elite moderna tem ao seu alcance instrumentos historicamente ímpares de controle e manipulação psíquico, que inclui educação universal compulsória e os meios de comunicação em massa. Tais veículos de comunicação ajudaram menos a ampliar e animar as discussões dos públicos primários do que a transformá-lo num grupo de mercado para os meios de comunicação numa sociedade de massas. Não me refiro apenas à proporção superior do que expressa opinião em relação às que a recebe e ao declínio das possibilidades de responder. Nem tampouco me refiro à violenta banalização e padronização de nossos órgãos sensoriais em termos da qual esses novos meios de comunicação lutam pelas nossas atenções. Opa! Se eu clicar em algum lugar aí, o que é que acontece? Estou dando ponto. Opa! Aquele programa lá tem mais ponto que aquele outro. Então, lá vai mais anúncio, vai mais não sei o quê. e tão idiota aqui que sou eu vou ficar dando ponto para esses carros. Ponto por quê? Para que eu vou ficar vendo isso? Não tem nada para dizer, pô! Há muito que já parei. Eu pegava aqui o Globo News, Play, gostava, aquele negócio todo. Eles foram tirando tudo quanto a gente melhora um pouquinho, pô! Né? O Willi Wacken, aquele Willi Wacken que foi o melhorzinho que tinha, pô! Tiraram ele. Aí ficou um bando de... Ah, meu Deus! Eu fico olhando assim para dar uma passada ali. Fico procurando alguma coisa. O Milênio também era melhorzinho e tal. Cadê? Ficaram todo mundo querendo ir contra o Bolsonaro, pô! Só isso que eles sabem fazer, pô! Ficaram ameaçados, perderam um pouquinho privilégio da publicidade e tal, né? Bom, é... Vamos então pensar na forma de analfabetismo psicológico assim facilitada que se expressa de vários modos. Vamos ver algumas expressões disso. Primeiro, muito pouco do que julgamos saber da realidade social do mundo foi verificado diretamente. A maioria dos quadros mentais que temos são produto desses meios de comunicação a tal ponto que muitas vezes não acreditamos realmente ao que vemos na nossa frente enquanto não lemos a respeito no jornal ou ouvimos no rádio. Está entendendo? Você vê um monte de coisa na tua frente e você, não, não sei se eu estou vendo certo. Você tem que escutar no jornal para você... Ah, não. Agora, aquilo que eu vi acho que é isso. Ah, está certo. Ele falou, então está certo. Efeito, aquele camarada que vê novela depois assim... Não, a verdade é essa. Eu vi na novela que a pessoa falou isso. Quem é que botou na boca desse personagem? Foi o escritor, o roteirista. Né? Então, se você pega o homossexual, adora fazer uma novelinha, o que ele faz? Bota lá aquele gênio e tudo, defendendo aquilo, tudo e tal. Pronto, passa a ser a verdade. E aí? Como é que fica? Tem que parar para pensar, meu amigo. Os meios de comunicação não nos proporcionam apenas a informação. Orientam nossas experiências mesmas. Nossos padrões de credibilidade, de crença, tendem a ser realizadas e determinadas por eles e não pelas nossas experiências pessoal fragmentárias. Então, nós estamos realmente entregando a nossa vida, a nossa vida mental, a nossa crença nas coisas. Nós estamos entregando. Mesmo que você tenha experiência, você entrega simplesmente aos meios de comunicação. um segundo ponto, você pode pensar um pouquinho. Enquanto os meios de comunicação não forem totalmente monopolizados, é possível colocar um meio contra o outro, compará-los, e resistir assim aos que dizem. Quanto mais autêntico a concorrência entre os meios de comunicação, maior resistência será possível ao indivíduo. mas qual será atualmente a proporção dessa concorrência? Comparo as pessoas às notícias sobre acontecimentos públicos ou sobre políticas jogando a conteúdo de um meio de comunicação contra o outro? Eu contava na ativa politicamente, às vezes para colher o fato em um, três, quatro, cinco, dez emissoras, dez rádios, eles estavam lá, estavam vendo a mesma coisa. e às vezes confabulavam um com o outro, não passavam informação, não, eu fui lá e eu vi, foi isso, 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 aí o outro faz, no final é tudo igual, cara. Não tem ninguém para fazer uma formação de opinião. Aí fica, você viu quando eu morro de rir quando dá um tédio para aparecer. Então agora estamos aqui com a notícia com a pessoa que está num local que não sei o que, pra papá, aí o cara só falta falar o seguinte, ele está olhando e não tem opinião de nada, ele narra aquela coisa que você também está vendo e às vezes repete a mesma imagem. Nossa senhora, muito chato. Muito chato mesmo. Então os bens de comunicação não só se infiltraram em nossas experiências das realidades externas, como também penetraram na experiência interior mesmo, quer dizer, então eles estão agora pegando a parte interna, a parte externa, está tudo assim. Bom, mais do que isso, os meios de comunicação dizem ao homem de massas quem ele é, dão-lhe identidade, dizem o que deseja ser, dão-lhe aspirações, dizem como chegar lá, dão-lhe a técnica, dizem como sentir em via de chegar, mesmo que não esteja, dão-lhe a fuga, a distância entre a identidade e a aspiração leva à técnica ou à fuga. Essa é provavelmente a forma psicológica básica dos meios de comunicação em massa hoje. Mas, como fórmula, não está destinado ao desenvolvimento do ser humano. É a forma de um pseudo-mundo inventado e mantido por esses meios. O quarto ponto até que a gente pode pensar, tal como existe e predomina hoje os meios de comunicação, especialmente a televisão, usurpo o lugar da discussão em pequena escala e destrói as oportunidades de intercâmbio de opinião, feito em termos razoáveis, sem pressa e humanos são uma causa importante da destruição da intimidade. Hoje a gente pode ver com o celular. Acabou a intimidade. Você vai a qualquer lugar. Eu andei de metrô, foi anteontro, ontem, sei lá. Todo mundo só ligado ali no celular. Hoje ninguém vai conversar com o outro do outro lado. Pulaio. Acabou a intimidade. Entendeu? Essa é uma das importantes razões pelas quais eles falharam como força educacional. Mas existe como força maligna. No articulo para o espectador ou ouvinte as fontes mais amplas de suas tensões e ansiedade, seus sentimentos subjacentes e esperanças mal formuladas. Nem lhe permite transcender seu estreito ou esclarecer o sentido particular que tem. O e-mail e comunicação proporcionam muitas informações e notícias sobre o que ocorre no mundo, mas nem sempre permitem ao ouvinte ou espectador ligar sua vida cotidiana com esses acontecimentos maiores. O cara vê acontecer uma coisa e não vê a repercussão que isso possa ter na sua vida. Não fazem ligação nenhuma. Não ligo a informação que proporciono sobre as questões públicas com os problemas experimentados pelo indivíduo. não aumenta a percepção racional das tensões nem as do indivíduo nem as da sociedade que se refletem no indivíduo. Pelo contrário, distrai e obscurece sua oportunidade de compreender-se ou compreender-se o mundo, atraindo sua atenção para excitações artificiais que se resolve dentro da moldura do programa, usualmente pela ação violenta por aquilo que chamam de humor. Isso não é isso. Em suma, para o espectador não oferece solução alguma. Esses veículos sentam sua atenção dispersiva de tensões entre o ter ou não ter certos artigos e as mulheres consideradas atraentes. Há sempre o tom geral de diversão animada, de agitação mas que não leva a nada e não tem aonde levar. Mas os meios de comunicação como estão organizados e funcionam são mais do que uma causa fundamental da transformação. No Brasil, uma sociedade de massas, estão também entre os meios do poder à disposição das elites de fortuna e poder. Mas alguns dos principais agentes desse meio se situam entre as elites ou são muitos importantes entre os que servem a elas. Ao lado, ou imediatamente abaixo da elite, estão o público, o perito em propaganda, o homem das relações públicas que controla a formação da opinião pública a fim de poder incluí-la com mais um mais um item pacificado nos cálculos do poder real de maior prestígio de fortunas mais seguras. Mas não será o povo hoje mais educado? Por que não dar ênfase à difusão da educação e não aos efeitos dos meios de comunicação em massa? A resposta em suma é que a educação em massa sobre muitos aspectos tornou-se um outro veículo de massas. A principal tarefa da educação pública, tal como se considera generalizadamente no Brasil, era a política, tornasse o cidadão mais informado e, portanto, melhor habilitado a pensar e formar as minhas sobre as questões públicas. Com o tempo, a função da educação transferiu-se da política para a economia. Preparar as pessoas para empregos melhores e, dessa forma, para o progresso. Isso se aplica especialmente ao movimento da escola secundária que atendeu às necessidades econômicas de funcionários de colarinho branco às expensas públicas. vai você no segundo grau lá querer ensinar quando está lá no terceiro ano no segundo grau? O cara tem que ir para o vestibular, meu Deus. Tem que saber mais nada do que isso. Nada disso. Esquece. Espera aí, venda para cá que aí eu faço isso. bom, ensinar alguém a trabalhar num torno como o Mordula ou a ler e escrever é uma educação de habilidade. Despertar nas pessoas a compreensão do que realmente desejam de suas vidas, despertar nas pessoas a compreensão do que realmente desejam de suas vidas ou debater com elas os modos de vidas estoico, cristão e humanista é uma educação de valores. mas ajudar ao nascimento num grupo de pessoas da sensibilidade cultural, política e técnica que fará delas menos autênticos de um autêntico público liberal e isto é ao mesmo tempo um preparo em conhecimento e uma educação de valores. Não há dúvida de que os modernos educadores e retrógrados adaptaram suas noções do conteúdo e da prática educacional às ideias de massa. Não procuram padrões de nível cultural e rigor intelectual. Preferem agir com os triviais truques vocacionais e adaptação à vida, ou seja, a frouxa vida das massas. Escolas democráticas, entre aspas, significam com frequência o estímulo da mediocridade intelectual, do preparo vocacional, das fidelidades nacionalistas e quase nada mais. Quase nada mais. A falta de perspectiva. Então, esse seria o último ponto. Vou falar sobre isso. afundados na rotina não transcendem nem mesmo pela discussão e muito menos pela ação suas vidas mais ou menos estranhas. Não adquirem uma perspectiva da estrutura de sua sociedade e seu papel como público dentro dela. A cidade é uma estrutura composta de pequenos ambientes e as pessoas que nelas vivem isolam-se umas das outras. A variedade estimulante da vida não estimula os homens e mulheres das cidades dormitórias, dos subúrbos que atravessam a vida conhecendo apenas gente como eles próprios. eis como podemos considerar a situação quando um punhado de homens não tem empregos como hoje em dia e não procura trabalho buscamos as causas em suas situações imediatas e no seu caráter mas mas quando 12 milhões de homens estão desempregados não podemos acreditar que todos eles subitamente ficaram preguiçosos e deixaram de ser bons os economistas dão a isso o nome de desemprego estrutural significando pelo menos que os homens em questão não tem oportunidade de emprego o desemprego estrutural não se origina em uma fábrica ou em uma cidade nem é provocado por coisa alguma que uma fábrica ou uma cidade faça ou deixe de fazer além disso pouco ou nada há que o homem comum de uma fábrica ou cidade possa fazer quando o desemprego ultrapassa seu ambiente pessoal finalmente perde o desejo de decisão e ação racionalmente considerados porque não possui os instrumentos para essa decisão e ação perde o sentido de participação política porque não participam perde seu sentido de vontade política porque não vêem como realizá-la entendeu e assim atingimos o penúltimo encontro nosso o último encontro então vai ser sobre a questão que eu já falei vamos pegar sobre a alta imoralidade que abraza os dias de hoje bom essa estava melhorando aos poucos e qualquer hora já estou vendo quando dá fulgada dá não sei o que tosse faz parte bom pessoal se ninguém tem pergunta ninguém tem nenhum comentário então amanhã a gente vai lembra que a gente estou falando a gente a gente veio lá do início na evolução de Deus desde a sociedade caçadora coletora coisas tipo assim foi passando por tudo até começar no Oriente Médio com Abraão e tal e agora a gente está falando politerismo da monolatria foi para aqueles lugares todos e agora nós vamos entrar na ideia de Deus como logos muito importante logos como é que essa ideia de Deus evoluiu para chegar ao logos e depois depois da manhã quando a gente acabar de falar sobre o logo nós vamos começar a entrar na evolução de Deus pelo mundo cristão depois de fazer um certo número de encontros nesse mundo cristão nós vamos passar para o mundo islâmico depois finalmente a gente abre para o mundo geral para ter uma ideia global como é que esse Deus se encontra hoje ele vem evoluindo evoluindo e hoje ele está no patamar certo bom sobre aquele negócio do filme eu estou vendo se eu estou fazendo outra coisa mas João só para te dar uma informação se é que você não está ouvindo estou fazendo estou na idade contemporânea já sabe quantas folhas só que deram só para quando eu comecei a tratar do darme 30 folhas como é que eu vou dar 30 folhas num dia tá bom ver outras estão dando menos tal eu tenho que ver como é que vai acabar isso hoje consegui fazer são 100 cacetados na idade contemporânea consegui fazer 5 trabalhando aí desde madrugada tá bom boa noite boa noite tchau 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 Obrigado.